Olá senhoras e senhores, estamos ao vivo, direto do cetro, direto da finalização do primeiro módulo da 12ª turma do curso intensivo de ortodontia. Espero que todos estejam muito, muito bem nessa tarde, começo de noite que a gente está aqui. Eu vou tentar fazer algo um pouco mais descontraído, porque a gente não está no nosso habitat natural. Então aqui é a Escola do Certo, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. A gente acabou de fazer o primeiro módulo, onde nós ensinamos um pouquinho de classificação de Engel, ortodontia convencional, então os alunos já foram embora. E eu estou com a minha esposa, esperando minha esposa terminar o curso dela de harmonização, a residência dela. E aproveitei para fazer, para ter essa conversinha com vocês antes mesmo de chegar em casa, visto que a gente já tem ainda um montão de coisas para fazer. Bom, na verdade, eu gostaria de resolver um caso clínico com vocês, que é esse aqui, que a Juliana me mandou, tá bom? E eu sei que ela está meio adoentada, está com o filho também gripado, com o marido gripado, está meio de molho. Então eu tomei a liberdade de fazer o planejamento para ela, espero que ela tenha a oportunidade de estar e ver essa live o quanto antes. Tenho certeza que vai ajudar bastante viver de ortodontia somente, parar de fazer clínica geral e ter muito mais segurança financeira, muito mais liberdade, liberdade para ficar com seus filhos, fazer o que você quiser, liberdade geográfica, trabalhar de onde você quiser e liberdade de fazer os tratamentos da forma como você quiser, inclusive torná-los mais mentais e menos braçais. O próximo passo agora é a gente ajudar a Juliana com o planejamento do caso clínico dela, né? O que eu ensino no curso do Estratégia? É o método Etios. O que significa método Etios? Etios vem da palavra etos, que é a essência original, né? Então, para a ortodontia, é a essência original de todas as maloclusões. Uma vez que você consegue abordar verdadeiramente uma maloclusão diretamente na sua raiz, a tendência é que você tenha resultados muito melhores, muito mais estáveis, com resultados muito mais estéticos, inclusive, porque você está tratando na raiz do problema. Para isso, você precisa de um protocolo de planejamento que seja eficiente e que acabe com seus problemas com planejamento, que a gente sabe que é uma dificuldade de todo mundo, do pessoal da especialização, do pessoal do aperfeiçoamento, para quem começa, está começando na ortodontia, para quem já tem muito tempo. Isso porque os problemas de planejamento, eles são universais e acontecem várias fases da vida do ortodontista, porque depende de vários fatores que são alíos aí, como, por exemplo, experiência profissional, obviamente que quem já tratou várias classes 2 vai ter mais facilidade de tratar uma classe 2 do que aquele que tratou poucas classes 2. O acompanhamento das novas tecnologias também é outro ponto que pega muito, que faz com que as pessoas tenham muita dificuldade em fazer o planejamento correto dos seus casos. e também a defasagem no próprio estudo da ortodontia, dos cursos que são oferecidos hoje também, que não valorizam o planejamento ortodôntico. Então, é isso tudo que eu quero mudar, que eu quero mudar o seu jogo e contribuir de alguma maneira para que você tenha uma vida muito mais livre, uma vida com muito mais segurança financeira e viva verdadeiramente da sua paixão que é a ortodontia, tá bom? A gente está aqui no centro hoje, acabamos o primeiro módulo da turma número 12 do curso intensivo, que é um curso justamente para que você aprenda a fazer a ortodontia num tempo muito curto, né? Um ano, na verdade são 13 meses de curso. Então, a gente está muito feliz, eu conheci 8 alunos hoje, ainda tem mais 3 ou 4 alunos para entrar nessa turma. Estamos realmente muito felizes com o resultado e eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante, embora tenha sido uma aula de ortodontia bem básica. Então, vem para cá, vamos direto para o tratamento do paciente da Juliana. Só, eu não posso deixar de lembrá-los que sábado agora eu vou ter uma aula na Espanha, tá? Uma aula online de mini implantes extraveolares, então, se você tem amigos hispanohablantes, né? Que falam espanhol, sobretudo. A aula vai ser transmitida ao vivo, vai ser a 1 hora, horário de Brasília, a 5 horário de Madrid. E, se possível, compareçam. Vai ser bem legal. O mini implante extraveolar é uma coisa revolucionária na ortodontia e que potencializa muito, muito, muito os seus resultados que você vai ter. Inclusive, algumas coisas que a gente até diz, a gente tem uma certa segurança para dizer que você terá resultados muito melhores, inclusive, com possibilidade de diminuir o número de extrações ou o uso, inclusive, de propulsores mandibulares quando você domina verdadeiramente mini implantes extraveolares. Essa parte também está dentro de um curso que a gente vai dar em breve. Então, não perca maiores informações que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? Então, agora sim, vamos direto para o caso da Juliana para a gente entender. É um caso também muito curioso, como foi o caso da Poli, que deve estar por aí também. Então, eu vou pedir desculpa de antemão aqui pela dificuldade que eu estou de apoiar esse celular aqui e tentar fazer uma transmissão minimamente razoável para você, porque eu estou apoiando meu celular nesse momento com um apagador, tá bom, gente? Então, eu peço desculpa de antemão se não tiver a melhor imagem disponível, tá? Vão me dando um feedback a respeito da transmissão, se está dando para assistir ou não. Bom, o caso da Juliana que ela me mandou é uma criança e eu tenho certeza que você tem muita dúvida em casos que são com crianças, correto? Eu sei que você tem uma dificuldade imensa. Essa criança, quando chega no consultório da gente, permeia a nossa mente com um monte de dúvidas que a gente começa a ter. A primeira delas é o seguinte, será que as relações normais que eu vejo na dentadura permanente são exatamente as mesmas que eu devo buscar num paciente que tem menos idade, tem a dentadura mista, como é o caso do Pedro aqui, que é a paciente da Juliana, ou não? Ou eu tenho que usar outras referências? Por exemplo, ah, não, criança, a gente aceita perfis mais convexos, ou a gente aceita um pouco de classe 2 por conta do crescimento da mandíbula, isso é verdade ou não? Não, não é verdade. O que eu quero te dizer é que todas as boas relações que você vê no adulto, elas também servirão para análise da face e da oclusão do seu paciente com menos idade, que esteja na dentadura mista. Então, não é diferente. E por que eu te falo isso com certa segurança? Porque, na verdade, as maloclusões, elas se formam em momentos muito precoces na boca da gente, tá? Por volta de um ano a dois anos. Então, aquela maloclusão de classe 2 que você vê na boca do seu paciente, que tem, vamos supor, 30, 40 anos de idade, quando que foi formada aquela classe 2? Foi quando ele tinha 20 anos? Quando ele tinha 10? Quando ele tinha 12? Na verdade, ela começou a ser formada quando o paciente nasceu, e vai ser formada verdadeiramente por volta de 2 a 3 anos de idade. Então, as maloclusões, elas se formam muito precocemente na boca do nosso paciente. Dessa forma, não acredite na maior parte das maloclusões que elas serão autocorretivas, porque não serão. Se você tiver uma mordida cruzada posterior de origem esquelética, dificilmente aquilo vai sumir espontaneamente. Assim como uma classe 2 e, em menor proporção, a classe 3 também. Tá bom? Dessa forma, é importante que você saiba que essa característica, essa característica precoce da formação das maloclusões, te permite abordá-las precocemente, e te permite entender que você pode fazer análises utilizando os bons relacionamentos que a gente conhece da dentadura permanente, também para a dentadura mista. Se você tem uma relação de molar em classe 2 e em criança, ela não vai sumir. Você vai ter que tratá-la de alguma maneira. Se você vê uma relação de classe 3, o paciente tem 5 aninhos, 6 aninhos, aquilo não vai sumir. Aquilo você vai ter que abordar de alguma maneira. Entendeu? Por quê? Justamente porque as maloclusões, elas se formam muito precocemente no arco do seu paciente. Tudo bem, gente? Entendido isso, deixa eu vir para o caso da Juliana, que é o Pedro. Bom, como a gente já sabe, através do método Etios, as primeiras fotografias que você sempre tem que avaliar são as da face, pessoal. Por quê? Porque em primeira, em segunda, em terceira e em última análise, você, ortodontista, você trata a face, você não trata dente, tá? Embora a nossa profissão fale que a gente é dentista, mas você não é dentista. Você trata a face, meu caro. E usa a correção da maloclusão como recurso para tratar as alterações que você vê na face, e não o contrário. Então, veja bem, pessoal. Aqui, na face do Pedro, eu noto que ele tem um pouco de assimetria, tá? Ele tem um pouco de assimetria. Do lado esquerdo dele, o lado esquerdo é mais desenvolvido, o lado esquerdo dele aqui, ó, do que o lado direito. Isso tem algum comprometimento ortodôntico? Dá para corrigir? Sim, se essa laterognatia, ou essa assimetria facial, melhor dizendo, ela vier acompanhada com uma mordida cruzada desse lado, ou uma mordida cruzada do lado oposto. Ou seja, as assimetrias, nesse sentido, elas são importantes quando vêm acompanhadas com uma alteração oclusal. Quando não existe essa alteração oclusal, é porque o caso ou é cirúrgico, ou não tem correção, simplesmente ortodôntico. Então, veja bem, quando eu venho aqui na boca e faço uma breve análise, eu noto que ele tem uma relação de brode, olha o brode aqui, ó, a cuspe de palatina do premolar superior, ultrapassando a cuspe de vestibular do pré-inferior, e ele não tem alteração transversal do outro lado também. Você está vendo que não tem mordida cruzada? Então, dessa forma, e ainda observando aqui também, né, o formato do arco superior, que é um arco bem largo, não é um arco atrésico, que justificaria algum procedimento que a gente devesse fazer nesse sentido. Então, não tem muita correção, ortodoticamente falando, essa assimetria que a gente vê na face do Pedro. pode ser que em algum momento na fase adulta, se isso incomodar, você pode mandar para a cirurgia ortognática para diminuir essa alteração facial, mas ortodoticamente, muito pouco pode se fazer pelo Pedro do ponto de vista dessa assimetria facial que ele apresenta. Tá bom? Uma outra coisa que a gente avalia bastante no caso de alterações transversais é a presença de corredores bucais muito largos, né, o que não é o caso. Não me parece ter algum problema transversal nesse sentido, por conta da forma do arco superior dele está muito agradável, né, está muito larga no sentido transversal. Isso também não veio acompanhado com nenhum tipo de mordida prof... Desculpa, de algum tipo de mordida cruzada. Veio com brode, mas não com mordida cruzada. Dessa forma, não acredito que os corredores bucais possam estar comprometidos por algum tipo de correção, de alteração transversal, não. Tá bom? Beleza, se ele não tem uma alteração transversal corrigível, se é que existe essa palavra ortodonticamente, a gente vai avaliar as relações verticais agora. E eu noto que o terço inferior do Pedro, ó, medido verticalmente, ele tem o mesmo tamanho do que o terço médio. Quer dizer que é um paciente equilibrado no sentido vertical. E isso, pessoal, é extremamente bom. Por quê? Porque se eventualmente o Pedro apresentar alguma alteração no sentido vertical, eu sei que a alteração no sentido vertical, ela é dentro alveolar e não esquelética. Por que que eu posso admitir isso como verdade? Simplesmente, porque se ele tivesse uma mordida, uma mordida, uma alteração vertical dentro da boca e o terço inferior tivesse sido comprometido, ou seja, ele fosse menor do que o terço médio, aí eu teria uma etiologia esquelética. Como ele não tem alteração no terço inferior em relação ao terço médio, a sobre-mordida que a gente está vendo aqui no arco, ela é dentro alveolar, ela não é esquelética. Tudo que é dentro alveolar é muito mais fácil de ser abordado do que as alterações esqueléticas que eventualmente o nosso paciente apresente. Então, olha aí a sobre-mordida dele. Opa, pulou aqui um pouquinho. Olha a sobre-mordida dele. Está vendo? Não é uma sobre-mordida de etiologia esquelética porque não compromete a face. Do outro lado, a mesma coisa. Então, ele também não tem uma sobre-mordida desse lado de origem esquelética. a gente pode tratá-lo dentariamente. Como que eu trato uma mordida profunda de etiologia dentária? Ué, aí você pode fazer a colagem dos brackets mais para incisal para permitir a intrusão dos incisivos ao invés de fazer qualquer mecânica que promova a extrusão dos dentes posteriores. Tudo bem? Então, fácil de corrigir, tranquilo. Uma colagem diferencial é suficiente para você corrigir esse tipo de alteração. Por fim, eu tenho que avaliar no sentido sagital da face, ou seja, no sentido horizontal. Existe algum comprometimento da face nesse sentido? Não. Ele tem uma convexidade, eu estou vendo que sim, mas não tem grandes, grandes, grandes comprometimentos sagitais, o que melhora muito o prognóstico do Pedro. Quando eu vou para a boca, aí começam os meus problemas. O primeiro deles é que aqui eu observo uma relação de classe 1. Eu não sei se você consegue observar aí, mas isso aqui para mim é uma relação de classe 1, uma chave de molar muito bem definida. Do lado de cá, eu também tenho, deixa eu virar a foto aqui para você, eu também tenho uma relação de classe 1. Consegue observar? Beleza. Então, teoricamente, o Pedro não seria um paciente que tenha alguma alteração no sentido sagital. mas, quando a gente coloca aqui, por exemplo, só para você ver, consideração da doutora Juliana. A Juliana, ela fala assim, olha esse caso classe 1. Os incisivos superiores estão muito vestibularizados, está vendo? Ela define o caso como relação de classe 1. Agora, eu quero que vocês prestem uma atenção aqui especial em alguns detalhes que eu estou observando. o primeiro deles é que, se você notar com muito carinho a relação dos premolares, olha aqui, os premolares não estão numa relação muito bem definida de cuspe de ameia, consegue observar? Nem desse lado e muito menos desse lado. Olha só, o paciente parece apresentar uma relação de classe 2 entre os premolares. isso é um indício de que provavelmente os molares também não estejam em relação de classe 1. Atente-se a isso e como se não bastasse, embora na foto a gente observe essa relação de classe 1, eu quero te mostrar os modelos de gesto Pedro. Olha o modelo do lado esquerdo, olha o que acontece aqui, me parece que o paciente apresenta uma relação de classe 2 e não uma relação de classe 1 como a Juliana está imaginando. Aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, olha a foto do outro lado, na mesma situação eu noto que a cuspe está fora da fossa. Então, isso aqui, na verdade, me parece ser uma classe 2 e não uma classe 1 por conta da falta do engrenamento dos preços numa relação de cuspe de ameia, por conta também da relação dos modelos de gesto estarem diferentes da relação da boca. Então, o que eu acho que aconteceu? No momento da foto, o paciente deve ter projetado a mandíbula para a anterior e ao fazer isso ele ficou um pouco mais classe 1 quando ele projeta o arco inferior para frente. Entenderam? Então, pessoal, isso aí te dá algumas referências que pode haver alguma diferença entre o que a gente viu na boca e o que a gente viu nos modelos de gesso. Como se não bastasse? Dá uma olhada aqui na radiografia do nosso paciente. Na radiografia do nosso paciente eu também consigo observar a mesma relação de classe 2 aqui, consegue ver a relação dos molares? E mais do que isso, se eu traçar um ponto vertical saindo aqui do ponto N uma reta vertical melhor dizendo aqui do ponto N eu noto que se eu descer essa reta vertical provavelmente o ponto P na mandíbula vai estar na mesma linha vertical do que o ponto N concorda comigo? Porém, se eu descobrir aonde que está o ponto A na maxila e ele está exatamente aqui o ponto A me parece a frente do que o ponto N que está aqui em cima consegue observar? O ponto P está na mesma linha do ponto N mas o ponto A me parece a frente dessa forma se eu pudesse falar que existe uma classe 2 essa classe 2 seria de origem maxilar e não mandibular porém uma classe 2 muito suave não é uma classe 2 muito complexa porque a severidade dela a gente já viu na boca que é uma severidade pequena bem dito isso pessoal o que eu faria como planejamento a grande queixa segundo a doutora Juliana é que o paciente tem os incisivos superiores muito vestibularizados e de fato ele tem os incisivos superiores muito vestibularizados como ele ainda está na dentadura mista é de praxe a gente fazer esse tipo de tratamento ortopedicamente e não ortodonticamente então eu sugeriria pra doutora Juliana que ela instalasse sim um A e B o terror das criancinhas aquilo que os meninos mais odeiam no mundo que é o freio de burro mas o que que acontece se eu tenho um paciente em crescimento ativo ainda faz todo sentido você restringir o crescimento da maxila pra anterior ortopedicamente tá mesmo que ele não tenha muita alteração da face e mesmo que a classe 2 seja suave mas simplesmente por se tratar de uma alteração na maxila e não na mandíbula muito bem esse A e B que eu sugeriria que você colocasse Juliana ele poderia ser de puxada média que é o IHG por que de puxada média porque nós estamos falando de um mesofacial entendeu e por ser mesofacial ele não tem alterações no sentido vertical que justifique uma puxada alta ou uma puxada baixa deu pra entender então o que que eu aconselharia você entrar com A e B de efeito esquelético ou seja de 550 gramas força no elástico extra bucal dos dois lados por uma média de nove meses a um ano de uso esse uso Juliana ele tem que acontecer somente por 12 horas porque toda vez que você quiser um efeito esquelético você tem que aumentar a força e diminuir o tempo de uso assim você tem efeitos esqueléticos dessa forma eu te sugeriria coloque um A e B de puxada média 12 horas ou seja o menino vai usar em casa quando for dormir e quando tiver no período de urno em casa só não vai utilizar na escola dessa forma a gente ainda ganha com a colaboração do paciente e no arco inferior bom no arco inferior a gente tem uma outra história o arco inferior do paciente Pedro nota o tamanho da curva de espelho que o Pedro tem olha o tamanho da extrusão dos incisivos inferiores e o tamanho da sobremordida causada por essa extrusão dos incisivos inferiores uma boa forma de você tratar que permite a intrusão dos incisivos inferiores somente seria com o uso do arco base somente no arco inferior para intruir os incisivos uma outra possibilidade visto que a gente não está em um extremo de crescimento é um paciente mesofacial ele não é nem braque nem dólico é o uso da curva reversa inferior veja que você pode escolher entre o arco base e entre a curva reversa inferior simplesmente porque esse paciente é um mesofacial ele não é nem braque nem dólico facial então eu posso ou reverter a curva ou usar um arco base somente no arco inferior para intruir os incisivos inferiores dele francamente eu utilizaria eu utilizaria a curva reversa inferior então você pode começar o alinhamento desse arco somente com a curva então você vai usar o 014 o 018 de níquel titânio o 020 de níquel titânio com curva depois você entra nos fios de aço 020 com curva também né o 17 por 25 e o 19 sempre lembrando que a curva reversa ela entra desse jeito aqui ó tá e não o contrário então a porção anterior ela tem que ficar aqui ó voltada para baixo para o fundo do saco de vestíbulo eu não coloco ao inverso não eu sei que a sua queixa a do seu paciente é o excesso de vestibularização dos incisivos de fato agora vale lembrar que quando você usa o A e B de puxada média você tem um efeito esquelético da restrição do crescimento maxilar mas também acaba tendo o efeito dentro alveolar dos incisivos superiores então eles naturalmente vão lingualizar aí você vai diminuir o trespasse horizontal apenas com o uso do A e B então eu faria da seguinte forma bando os primeiros molares e entra imediatamente com o A e B no arco superior tá de nove meses a doze meses usando doze horas por dia e também conjuntamente com esse A e B você já pode montar os brackets nos dentes inferiores e começar a usar curva reversa tá a curva reversa vai permitir extrusão posterior intrusão dos dentes anteriores e um pouco de vestibularização que vai a favor da correção da classe 2 e isso enquanto você estiver usando o A e B depois de um ano depois de doze meses mais ou menos provavelmente toda a maloclusão de classe 2 do molar já vai ter sido corrigido porque a classe 2 ela é pequena os dentes já vão ter diminuído muito a vestibularização deles e o overjet vai ter diminuído também por conta da vestibularização no incisivo inferior associado a isso você não vai ter mais sobremordida profunda por conta da extrusão promovida por essa curva por essa curva reversa inferior tudo bem então a gente já corrigiu a sobremordida a gente já corrigiu a classe 2 a gente já corrigiu o overjet próximo passo montagem do aparelho superior e inferior alinhamento e nivelamento e finalização se necessário através de elástico de classe 2 para reposicionar os caninos em classe 1 essa para mim é o planejamento ideal para o seu paciente porque trata os problemas esqueléticos sobretudo da maxila restringe o crescimento da maxila você ainda aproveita o crescimento ativo dele porque eu sei que é um paciente em crescimento ainda alinha e nivela os dentes e finaliza o caso de uma forma muito interessante e de uma forma muito conservadora porque a gente não está falando de extração de premolares superiores a gente está falando de um tratamento ortopédico seguido de um aparelho fixo com alinhamento e nivelamento e a correção através da curva acentuada e reversa então para mim esse é o melhor tratamento que você pode oferecer para o seu paciente dessa forma quais são as particularidades que eu acho mais importantes desse caso só relembrando é a diferença que existe entre o que a gente vê na fotografia e nos modelos de gesso então eu poderia dizer para você que na verdade ele não é um classe 1 ele é um classe 2 de visão 1 tá bom sem alteração transversal e sobremordida profunda que basicamente colando os brackets mais incisais mais para incisal você já vai corrigi-lo de uma forma muito adequada tá bom então é isso é tratamento ortopédico sempre gera muita dúvida né em todos os alunos né e essa fase ortopédica ela tende a ser mais difícil justamente por essas dificuldades que a gente tem muitas vezes o paciente ele tem ele tá esfoliando o dente né então a gente não sabe com quais dentes a gente pode contar naquele momento é muita salivação muita projeção de dente anterior será que isso é normal será que não é normal então não não é normal e todas as alterações que você vê na idade permanente na dentadura permanente bem como as boas relações que a gente busca na dentadura permanente sim você pode buscar e você pode considerar como normais ou anormais se você também vi-los na dentadura mista tá bom espero poder falar muito mais com você sobre tratamentos ortopédicos porque eu sei que eles são desafiadores pra maior parte de todos vocês tá então se você tem algum caso clínico pra mandar me envia me envia um direct a gente conversa fora da live combinamos de você me mandar a documentação e a gente faz uma live aqui juntos pra poder ajudar você de uma forma mais esclarecedora tá bom pessoal deixa eu agradecer todo mundo que tá por aqui Giovanni meu xará obrigado pela presença Giovanni doutora Nalu Invisaline obrigado pela presença também doutora Danilo obrigado Danilo doutora Camila Melo Freitas doutor Marcos Camila sempre presente obrigado pela presença doutor Marcos Miranda Danilo Almeida obrigado pela presença também Léo Rubio Júnior obrigado Rafaela centro de reabilitação oral bienvenidos muchas gracias por la presença e estaremos juntos sábado el dia 6 com a superclasse a respeito de los micro tornillos extra uveolares que são uma inovação e vai a involucrar a sua prática diária em sua consulta privada muito muito conteúdo e que vai poder gerar a seus pacientes resultados que serão incríveis fantásticos muchas gracias deixa eu ver o que mais Moreira luta de braço seja muito bem vindo luta de braço Max Maxwell muito obrigado doutor Maxwell por estar presente doutor Danilo também agradecendo doutora Thais Sarmento obrigado pela presença e eu acho que é isso aí tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado se quiserem mais casos de ortopedia me manda me manda um pouquinho um beijo no coração e até amanhã que amanhã tem live de novo mais ou menos por volta das oito beijo tchau tchau